E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com Silent Hill Finalmente agora eu jogo de início já no lagarto, porque o idiota é que morreu por lagarto Se eu tiver essa torcida é porque tá foda a minha voz Mas desculpa aí qualquer coisa, vamos lá então Não é Harry? Esse não morre dessa vez Aquela introzinha marota né, um corpinho queimando, um churrasquinho humano ali, um lagarto ali Vamos lá né, brincar de Pokémon GO no inferno Vamos lá né, equipar minha... Cadê minha escopeta? Isso, tomara que eu não morra dessa vez Nossa, levei duas bicadas... Bom, as bicadas eu não aprendi, que eu tenho que fazer ele abrir a boca na verdade Você vai precisar voar que você tenha feito ele Vem lá, nós vamos lá Ah, vamos lá Vem 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 lá Vamo lá Harry, vamo lá Harry, vamo lá Quase, quase, quase ele abriu a boca, quase ele abriu a boca Sai de perto, isso, vira Morreu? Como assim? Já? Nossa, e eu, um idiota que tinha conseguido morrer ainda, parede Ah, meu Deus do céu, só eu mesmo, né? Ué, quem é esse garoto? Será que era ela, o lagartixa ali? Esquisito Eu vou saber, mano Eu não tenho nem ideia do que foi aquilo Ah, tu sabe sim onde está, deve ser idiota Lógico que é Pega aí Olha o sino tocando A chave do professor Gordon Pegar, ok, agora eu vou... Tô perdido, gente Ah, tá ali a porta Agora eu posso me mandar daqui, né? Ah, estranho Eu ouço o ensino de igreja Mas quem estaria tocando? Onde fica aqui? Ou seja, eu tenho que ir lá pra igreja Igreja Balcânia Vamos pra igreja E só agora que ele ouviu o sino, né? Um tempão que o sino tá tocando E só agora que ele conseguiu ouvir Ai, ai Peraí, eu tô não andando certo? Não, passei Volta, volta, Harry Isso, muito bem A porta de na tua frente, idiota Isso Deixa eu trocar Isso Peraí E essa parte tá cheia de névoa, né? Direita Dá sorte Estamos aqui fora, já Vamos lá, né? Abriu um mapinha aqui, né? Estou aqui na escola Ele tá fechado Fechado, já sei Será que eu tenho que pegar essa rua 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 Bradbury direto? Né? Preciso chegar na escola Vamos pegar essa rua Bradbury direto É, da direita, né? Essa daqui Se não me engano Se não me engano Lembra aí que eu já... Ué, mas... Tá fechado Como é que eu vou passar aqui? E agora? Ali, acho que eu tenho que subir Descer É Volta, volta, Harry Vamos lá, né? Paciência Sem pra que fazer a gente andar tudo isso Espero que não tenha inimigos por aqui Essas caixas que o resto São tudo tombado, velho Parece o cara que botou E botou com preguiça, ó Ele bota retinho Bota torto Ó Né? Quem foi que colocou essas caixas aí? Bem preguiçoso Eu não pagaria o cara pra fazer isso Coloca tortão Lighten Come É um carrinho, tá funcionando? Ah Aqui embaixo, tá funcionando, ó Então vamos lá E aí E agora? Ué E agora, gente? O que é que eu tenho que fazer? O que é que tá dizendo? Vamos dar uma olhada nessa chave aqui Na chave Eu tenho uma chave Look Tá dizendo Gordon Velha Silent Hill Sueste Block Será que eu tenho que... Deixa eu ver A velha Silent Hill é aonde? Quando eu vejo Velha Silent Hill Como é que eu sei que é a velha Silent Hill? Que bosta, velho Oh, gente? Aham É antigo, o Silent Hill Ai, o Lux część Oh Powa Vou entrar nesses becos, sabe? Se tiver um desses becos, deve dar certo Tem um beco por aqui, não tem? Tem Não Alguma coisa me diz que é Não Desse lado Não É o que? Não Ué, alguém me ajuda que eu estou perdido, por favor Onde é que eu saí? Não Não Não, que merda, velho, estou perdido Sabe, é aqui? É, é aqui Oitana, dá aquele save básico, né? Não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar Tá chuva, ok Vou precisar dar um jeito de chegar lá, tá vendo? Na igreja Ok Vou pegar para a direita agora Isso, é Vou pegar para a direita Sai cachorro Vai para a direita, vamos embora até, aí depois pega para a esquerda Esquerda Chato, velho, que você não vê nada, tá ligado? Ó Esse negócio parece mais um sino de escola Acho que estamos lá, quase lá, quase lá, quase lá, quase lá Vamos, vai, 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 vai É por aqui, é por aqui, vamos lá Vai, pega para a direita agora Sai Pô, tá fechado também Como eu vou fazer para passar? A chave, indiota, volta, 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 volta Bicho chato, volta Bicho chato, volta Bicho chato, volta Cadê as casas? Casa, casa, casa Isso, o beco aqui Tem alguma coisa por aqui Sai, capeta Sai Morreu Morreu Bom, sério que eu vou matar bicho só para pegar porra desse medkit Ai, ai Impaciência Impaciência Troca de arma Pega pistola Isso Pistola Hum 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 Alguma coisa por aqui Tem mais um beco ali na frente, né Uhum Mais um beco ali na frente Mas tá dizendo antiga, sei Antiga, sei Antiga, sei Tira Vamos entender que é esse daqui, ó Então é por aqui, o segredo tá por aqui Eu só não entendi ainda Aqui não tem nada Aqui desse lado também não tem nada Também não tem nada E aqui, o que nós temos? Não tem nada Também não Uma dessas casas não deve dar para entrar, né Não é possível Também não Alguém me ajuda Sai cachorro Mira Parece que você não estiver perto do alvo Ele não mira, tá ligado? Eu acho aí Não é possível O que ele tem aqui? Negético, ok Nada? Ai, tô começando a ficar brabo já Eu tô brabo Será que é do outro lado, então? Tem alguma coisa pra fazer por aqui Eu só não sei o que Mas tem alguma coisa pra fazer por aqui Por aqui, por aqui Essa é a última casa da rua, certo? Certo Do outro lado nós temos aqui as minhas casas Ah, cachorro chato O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar O senhor God Mas onde o senhor God mora? Só sei que é na antiga Silent Hill Só isso Droga, vai ficar rodando, rodando, rodando Eu não acho polo nenhum pra fazer O que é que temos aqui? Papéis? Não aparece papéis? Eu já vim aqui Ai, 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 ai Bom, também não é aqui Tem um beco marcado ali, não tem? Será que se for direto? Né? Não, direto, então Eu vou cortar algumas partes Tá ligado? Deixar Algum Que velho Eu não sei o que fazer Marketing, marketing Não esquecendo aqui, ó Mata! Morreu, né, Capiloto? Morreu Sai do meu caminho Pô Bala Bom, pelo menos eu tô pegando munição, né? São pra cá São pra cá também Mas ainda não descobri O que eu tenho que fazer? Não acredito que é essa casa aqui Andei, andei Também não é aqui Já todo feliz Pensando que era aqui Eu acho que tava mais perto do que eu pensava E eu dei toda essa volta à toa Não sei Aqui, né? Vamos atrás desse beco Esquerda A gente sabe que tá calmo, né? Nem eu mostro por aqui Ninguém Mas se fosse assim o jogo todo Pega aqui Esse é o beco, né? Ainda não Estamos chegando no beco Acho que chegamos no beco Ai, seu idiota Bate mesmo Vira a câmera Achei Ufa É doido Depois de quanto tempo? Xiii Deu 25 minutos aqui Cortar bastante coisa Finalmente Chave do professor Gordon Olha só A volta que eu dei E a porra tava bem aqui E eu não vi Idiota Não vi o que o negócio tava bem aqui Ai, ai Vou pegar a munição Como é que tá a vida? Ah, vai bem Não é Normal Mas é Mais um dia comum Não é Munição Ninguém deixa comida Mas bala Não sei que coincidência é essa Que deixa um bala Que é a cor hoje ali? Tá Ah, peraí Sim Em cima do cachorro Gordon Depois de, sei lá Duas, três horas Explorando a cidade Né? Dando uma de turista Eu finalmente achei Alguma coisa pra fazer Não, vamos lá Tá calmo aqui Agora, será que eu paro pra direita ou pra esquerda? Eu vou pegar para esquerda Toma Pra direita Só sei que é pra cá Só isso que eu sei Só segue, meu filho Depois eu vou ter que fazer como? Que eu vou ter que pegar o bacon Tomara que não Tomara que não Sério que eu vou ter que pegar o bacon? Coisa chata Parece que gorde um bacon Só um bacon aqui Mete no outro bacon ali Depois que é assaltado Eu não sei o porquê Tudo Gangueiroso Sai Deixa eu pegar o negócio aqui Valeu Falou Fica aí Sai Vai Se manda 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 Cadê a igreja A igreja A igreja A igreja Onde é a igreja? Na próxima 4 Não faça Não faça dar a volta Pelo amor De Deus Achei Tiramos da igreja Eita O demônio Como assim Ela está de gravata Olá Você está acelerando aquela bela? Eu estava esperando você Foi apresentado por gyromancia O que você está falando? Eu sabia que você ia vir Você quer a garota, certo? A garota? Você está falando sobre Cheryl Eu vejo tudo Você sabe algo Diz comigo Vem volta Nada tem que ser ganado Diz com a garota Dez com a garota Dez com a garota Você deve seguir o caminho O caminho O caminho do hermit Concealado por Flouros O que? O que você está falando? Aqui Flouros Um cajão de paz É uma pirâmide Mágica Normalmente alguém Diz para onde eu tenho que ir Que porra Eu não confiaria não Eu não confiaria não Eu não confiaria não Nela Porque Ela é uma freira Sei lá o que ela é Ela está de gravata Parece que ela botou Uma fantasia rápida E vai dar um susto no Harry Não é desconfiar Nessa velha Toma aqui Pirâmide Mágica Corra para o hospital Antes que seja tarde Pô Ainda vai ficar jogando praga Ainda Marca essa velha Boa Tem local para salvar aqui? Tem local para salvar aqui? Não 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 rolar aqui dentro da igreja Não Essa igreja é grande O que nós temos aqui? Coloca para salvar Aê Sim Salvar Igreja Ok Esse jogo salvo Então galera É isso daí Como esse vídeo Eu não produzi muito Acho que eu vou dar uns cortes Assim Sabe deixar de maneira Rápido o possível Mas Graças a Deus Eu acho a igreja Depois a gente sabe quantas horas Agora Pelo menos Ela já deu a dica Que é para ir para o hospital Então Até o próximo Valeu E E aí A E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri